Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Voltando com o quadro que deu o nome no canal, não fazia muito tempo, mas a gente vai citar três pontos, ou três nomes no caso, que certamente ou devem ser reforços do time principal, jogadores que têm potencial, jogadores que podem suprir perdas, jogadores que podem suprir falta de reforço, jogadores que podem entrar e dar conta de situações que o elenco principal não consegue dar. A gente vai citar três nomes dos aspirantes que devem e podem, enfim, acho que se forem para o time principal vão ajudar muito, é difícil usar a nomenclatura certa para não confundir as pessoas. Isso é uma opinião minha, não uma informação, não algo que o Eduardo ou o Dorival tenham, é uma opinião minha. Vamos começar agora que eu já estou com saudade desse quadro e acho que vocês vão curtir também. No terceiro nome eu falo de Danilo Bosa, um cara que chegou como lateral, vem jogando na zaga e eu voltaria ele para a lateral. O Atlético tem um problema crônico na lateral direita, é um time que sofre muitos gols por ali e cria muito pouco por ali. Por exemplo, o Jonathan ficou de agosto de 2018 a meiuca de 2019 sem participar de gols. Foi do jogo contra o Paraná no Brasileiro de 2018 até o jogo contra o Cruzeiro no Brasileiro de 2019. Então isso é muito sério, além de ser uma posição muito vulnerável. Então, para não atrapalhar, enquanto o Kelvin ainda não está pronto, ainda quanto o Kelvin não é um jogador que se garante o suficiente para ser o titularzão da posição, eu botaria o Danilo Bosa, você faria uma linha de quatro ali mais segura, algo que o Dorival já está fazendo, sem um avanço tão intenso dos laterais, e você liberaria mais o Marcio Azevedo em condições de ataque de mais gente. Quando o clube for atacar com mais gente, você libera o Marcio que tenha uma pitidão maior. O que não dá é você ter o Jonathan comprometendo muito, o Kelvin em muitos momentos inseguro. O Bosa, por já jogar na zaga, ter essa capacidade defensiva mais apurada, acho que ele pode ajudar e ajudar bastante por ali para dar um equilíbrio a mais para o setor. Como eu falei, não precisa o lado direito dar 15 assistências no ano. É só não sofrer 20 gols durante a campanha do Campeonato Brasileiro. Não sei se foi esse o número, mas acho que é um lado que precisa ter muita atenção. Porque, por exemplo, no ataque não tem ninguém. Não vai ajudar, mas também não chega a atrapalhar. Na lateral direita acho que já chega a atrapalhar. E por isso, o primeiro nome que eu subiria, sem dúvidas, seria o Danilo Bosa, mas não para jogar com o Zagueiro. Para tentar deixar mais firme aquele lado direito, para tentar deixar menos vulnerável. Então, na posição de número 3, Danilo Bosa. E vamos ver a posição de número 2. O segundo nome, como vocês já viram aí, é o Christian. É um jogador que eu acho que potencializa essa equipe profissional muito pela saída do Bruno. Eu acho que é um fator a se levar em consideração. O Atlético não tem um jogador de transição. Aquele jogador que leva o ativo da defesa para o ataque no elenco principal. O jogador que pode fazer essa função, o Eric, talvez o Cittadini. Mas como o Bruno fazia e fazia tão bem, não existe. Então, o Christian surge como essa opção. Ainda com o garoto, ainda com o jogador inexperiente. Mas tanto que o Dorival devolveu os jogadores que já estavam treinando com o grupo principal. E ficou com o Christian. O que evidencia, mas ainda que vai ser um jogador que vai ter oportunidades ou mais oportunidades no ano de 2020. É um cara que mostrou muitas qualidades desde o começo dessa preparação para o Campeonato Paranaense. Esse time que tem jogadores com mais hype, tem jogadores com mais nome. Muito se falava do Denner, do Bozzelli, do próprio Pedrinho. Enfim, de outros nomes que tem. Júlimar, que tem um hype, um modismo por trás. E o Christian trabalhando, quietinho, na dele, vai lá, vai ganhando espaço. É um cara que, como eu falei, faz a transição muito bem. Tem chegado ao ataque. Consegue flutuar em vários setores com qualidade. Então, é um jogador que eu acho, como eu falei, é para suprir uma necessidade do elenco, mas também demonstrou muita qualidade. Já garantiu vitória, por exemplo. Já bateu falta na traje. É um cara que mostra muitas qualidades nesse começo de trabalho. Nesse começo de trabalho também do Dorival Júnior. Isso pode ser um fator decisivo para ele. Quando o treinador do time principal chega no clube e vê um jogador de uma posição que já sofre por falta de opções, se destacando tanto quanto o Christian vem se destacando, acho que é evidente que vai ser aproveitado. Então, o segundo nome é o Christian. É um cara que vem trabalhando quietinho, vem trabalhando na dele e vem sendo o cara com mais oportunidades, pelo menos de treino, no time principal. O Dorival Júnior. E para terminar, o número um, um cara que a gente tem certeza que vai estar lá, como já estava no ano passado, mas acho que agora volta com mais experiência, volta com mais banca, volta com mais moral. É o Pedrinho, um cara que dá para sentir a diferença que o time de aspirantes tem com ele, sem ele. É um cara que realmente vem desequilibrando no Campeonato Estadual. Um jogador de muita qualidade, um jogador de uma posição, assim como o Christian, assim como o Danilo, que o Atlético precisa, ainda não tem um nove, e vem se mostrando um nove. Eu já vinha falando que o Pedrinho, mais longe do gol, só atrapalha ao Pedrinho, porque é um cara que tem esse faro de gol, tem uma finalização legal. No jogo contra o Londrina, deu para perceber isso, os gols dele foram realmente de uma finalização muito bonita, tem o poder do drible, tem o poder da velocidade, mas mesmo assim manteria ele perto do gol, porque é um jogador que sabe fazer gol. Acho que mais das qualidades técnicas, mais dos fundamentos que ele executa muito bem, o cara sabe fazer gol e tem habilidade suficiente para bancar uma posição de destaque no time, porque o Camisa 9, o centroavante, enfim, como você queira chamar, não deixa de ser uma posição de destaque do time. Quando ele não tem esse destaque, é porque seu papel não está sendo feito da melhor maneira. Então, o Pedrinho, com o Bisoli ali, enquanto esse Camisa 9 não chega, não sei se vai ser Tardelli, não vai ser, se vai ser Toro, não sei se vai ser Adebayor, enfim, não sei. Dividir essa responsabilidade entre dois garotos, tanto o Bisoli quanto o Pedrinho, que tem muito potencial, eu acho que já dá uma... garantir uma tranquilidade maior, tanto para o Dorival, tanto para o grupo, tanto para a torcida, porque é isso, são realmente dois jogadores de muita capacidade. Você, por exemplo, jogar o Pedrinho na estrada Libertadores contra o Peñarol, que por acaso estarei lá nesse jogo, imagina ele chamando os zagueiros do Peñarol para um contra um, indo para o gol, não na ponta, tendo que fazer esse movimento assim, indo reto para o gol. Pode resultar pênalti, pode resultar falta, pode resultar um drible desconcertante. Então, o Pedrinho esperou o momento dele, muitos cobravam as chances dele já no ano passado, mas se ele precisava passar por esse Campeonato Paranaense, ele precisava passar por esse momento de destaque absoluto, de protagonismo, para conseguir entender que ele é um grande jogador e tem tudo para desempenhar esse papel de grande jogador, como o Bruno já desempenhou, como o Lodge já desempenhou, vindo desse time de aspirantes. Então, é isso, rapaziada. Falei de três jogadores que eu acho que somariam muito, seriam reforços, não seriam só subidas do time de aspirantes, seja por qualidade técnica, seja por necessidade do Atlético. Mas é isso, acho que são três jogadores que vão ser muito importantes ao longo de 2020. Posso errar, é uma previsão, tentei embasar essa previsão, mas acho que encaixariam nas necessidades do grupo do Atlético. Outros jogadores também, o próprio Anderson, mas esses três, acho que o Danilo daria uma segurança muito legal ali para uma posição que é vulnerável. O Christian supriria uma das grandes características do Bruno Guimarães e o Pedrinho ajudaria o Bussoli, ajudaria o sistema ofensivo ali fazendo esse papel do último homem, não um camisa 9 tradicional, mas um camisa 9 com mobilidade, um camisa 9 com habilidade, com características diferentes, que acho que isso é um fator legal também, um camisa 9 com qualidade, características diferentes. Por exemplo, o Gabigol, que é um jogador que, ou o Gabriel Barbosa, como eu preferi, um jogador mais móvel, de mais mobilidade, começou se jogando ali como o último homem do sistema do Dorival no Santos e hoje é esse atacantaço e o Pedrinho pode ser também. Beleza, rapaziada? Espero que tenham gostado, vou tentar fazer mais o quadro, deixem feedback, deixem curtida, deixem like, deixem deslike, enfim, conto com a ajuda de vocês, conto com a opinião de vocês também, quem vocês acham que pode subir e ajudar o time de Dorival Júnior, do time de Eduardo Barros para o time de Dorival Júnior. Então é isso, tamo junto, é nóis.